Música E eu vou chamar quem agora pra vir pro programa do Edo B? Deise Santana, meu amor! Companhia do Calypso, pode vir e o programa é de você, minha linda! Ai, que coisa fofa! Tudo bom? Tudo bem, meu amor! Eita, arrase, destrua, calce, meu amor! Tic, 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 t E o que é que eu faço com o meu coração Que tão apaixonado bate sem paixão E de o que é que é que eu faço com o coração Que tão apaixonado bate sem paixão Tudo bom, tchim, 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 Salve, salve, família Deve estar na casa, nós Porra, irmão, de verdade, velho Igual nós estávamos conversando agora há pouco, velho Esse cara voltou pra trazer alegria De volta pras batalhas, mano Estava num clima muito competitivo, aquele negócio de Ai, meu Deus, preciso ganhar Sabe, mano? E ele, como quem não quer nada Só foi lá pra se divertir E roubou a cera, foi campeão aí Duas vezes em pouco tempo, né, velho Fez uma passagem histórica aí no aniversário da BBA Conta pra nós aí Nessa nova fase, não é, Uiseira, mano? Perdi um aí por causa do Drek também Que ele infringiu as regras Putz, verdade Drek é sem limites, mano Não, da hora, mano, pô, eu gosto demais BDA me sinto em casa, velho Sempre que eu venho aqui, a galera, a melhor vibe possível Tá ligado? E é isso, mano, tamo aí, eu amo essa parada Vamos fazer rima, e eu sempre fiz Isso pra me divertir Porque eu sei que é uma questão de competição E só ganhar um e o resto Tem que perder, mas eu escolhi Desde o começo eu escolhi e me diverti Eu falei, eu vou fazer isso aí almejando Né, uma diversão, uma vivência ali Poder participar do presente Botar o melhor que eu puder E a vitória vai ser uma consequência Dessa missão aí Foda, velho É por isso, né? Estamos aqui hoje reunidos Pra reagir aqui com vocês As 5 melhores 5 melhores batalhas de dupla da BDA É, 5 melhores é bem difícil, né? Porque dentre 170 edições aí A gente encontrar as melhores Vamos lá, mano Vamos lá, porque Eu acredito que Não existe melhor nem pior, né? Também, tem essa questão também, né? É, às vezes existe sim Vamos ver, né? Vamos ver É que tipo, eu quero ser surpreendido Porque o melhor tem que me surpreender, velho Vamos ver essa seleção aí, mano 5ª posição Salvador e Ravena Versus WM Pirange Mano, foi esses tempos aí, velho Não sei se vocês acompanham essa batalha, tá ligado? Isso aí eu não vi não Pegou fogo, tio Pegou fogo, mano A cara do Salvador Rapaz, mas os caras estavam no ódio Igual a Nata falando, né? Nata falando o bagulho de se divertir Aqui roou um clima pesadaço, velho O Baluco foi disputaça, velho Vamos ver, vamos ver Apaz o tempo, o tempo passa Na levada eu passo o fim Mas com essa rima explota Hoje cês não passa daqui E talvez vocês entendam Essa levada é isso aí Se cês tão pra debater A gente veio pra intervir O tempo passa Sem maldade vou rimar Não sei se tá ligado Que o verso aqui fluiu A primeira vez que eu colhi aqui Eu batalhei com você Engraçado que o tempo passou E cê não evoluiu Cê pode pagar Eu do NIT Pode passar em Kaolite Não acredito em Deus E eu não acredito Que cê passou Fazendo a levada Pode ir pra aqui Sinceramente Vamo ver o que esse bosta Vai falar no free Eu cresci no nome dele Eu era sempre ofuscado WM rimava Era super estimado Quando eu tentava rimar Ele era o melhor do bonde Hoje eu tô no estadual E o WM tá on É aquela velha né Você tá muito próximo Quem é você É verdade mesmo Isso que ela falou Que ela rimou O mesmo tempo que Agora cê prosperou Mas cê sabe como foi O round aqui no proceder E qual vai ser a diferença Verdadeira é Riafeu Sem maldade Eu vou rimar Esse mano na minha frente É você que atacar Se vocês cresceram junto Pra você e pra ele Era tipo amigo Me fala porque cê despede a frustração no amigo Não despeça a frustração no amigo Sem Kaol Cospe no prato que comeu E o prato te amassou Eu vou fazer o verso Até que eu respeito Karim e Dalila Esse é o casal perfeito Você que é traidor Porque cê era meu amigo Eu não queria crescer sozinho Queria que cê crescesse comigo Certo Cê tá de brincadeira Cê fala de prato Qual prato Aquele que cê esteve Sua carreira Que porra Uma lavação de roupa do caralho Do caralho Muito amor envolvido Muito amor envolvido E vocês aí Assistam o restante da batalha Que o segundo round teve mais E ave maria Mas aí parça Bagulho mano É não levar pro coração Galera Batalha Todo mundo feliz Mas ele tinha um singelo Quando a galera apelava Ele falou Oi mano Cê levou pro miocádio É complicado Mas da hora Da hora Essa pegou fogo mesmo Quinta posição Daquela forma Bagulho tá como tio Ai 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 Quarta posição Aline PTK Versus MxW É isso Você acha que definiu a batalha Essa expressão aí Cara Esse dia foi a mais De verdade Vamos assistir aí O dia que eu fui campeão É Sabe que cê apanha Moleque Botaram o map Pra sua dupla Quero ver Quebrar o trap Até porque Aqui você apanha Aline tá pesado E pra tu não vai dar manha Eu quero ver Mano Se você já tem talento Vem representando E mostrando argumento Até porque Cê apanha Aqui nessa batalha De frente com Aline Quer sangue no olho Você vai dar falha Se não sabe Não faça Não venha fazer besteira E não dispaça Sei que a Aline É a maior farsa Vem passar vergonha Hoje aqui na praça Vem só pra zoar Você pode tentar Diz que eu não tenho Flow talento De que são E eu esperando Se rimar Você pode até Tentar no microfone Mas você precisa Mais de silêncio Que John Não, me identifico Com o lado, mano Tem essa onda aí Com o corone Já era, amigo Dá pra sentir Dá, dá Aê, aê, aê Falou que todo mundo Odeia acústico E assim, caô Falaram isso, mano Depois que te escutou Cê tá ligado, mano Que aqui você me doou Para, mano Porque não adianta Não tem flow Irmão, lá vem ela Descendo a ladeira Abre a boca Pra falar besteira Sei que quando eu falei Eu ia aprender Nunca falou Essa para é bobeira Diz que a Aline Bacana, bacana Tava rimando E tomando o Tabef Desculpa Mas cê é A piola do DF Sai da aí, Tioguinho O que Tioguinho tava falando Sai, né, mano Agora Cê tá loucão de pó Então me fala, amigo Como é você apanhar pra pior Pô, cê tá ligado Quer adivinhar Sabe, né, mano Aqui, então para Sai da batalha e começa a alecarta Ô, PTK Na moral Tinha gente boa Porque você chamou o animal Ai, que resistência não é pura A cara é de uma capivara E a perna é de saracura Porra, essa foi foda, hein Porra, mano Eu rimo desse jeitinho aí, mano Já entendi tudo ali, mano Da hora que o negócio desce ali Já era Já era É uma influência ancestral Que vem ali, cara Eu não consigo também, não E começar a rir, mano Porque o negócio fluiu Realmente, parça De verdade Essa batalha foi muito foda Foi muito foda, velho Esse dia foi magnífico De verdade Vamos que vamos, galera Tá como, velho Rachando o bico, velho Já fica Ó, nós já sentimos o quê? Nós já ficou meio pá Começamos o pá Agora nós tá rachando o bico Agora eu quero ver, mano Quero ver o que vai vir aí Terceira posição A Jota e Felipe Versus Malhev e Viajante Puta, parça Essa é a mais, cara Essa é a mais É da hora É lenda de batalhas Que acontecem aí, mano Essa aí já apareceu Algumas vezes no TEDx Por isso que eu lembro, velho Recentemente eu já assisti Mas olha só, né, Luizinho Pega a visão Do que os caras Prontou nessa batalha, velho Uau Fósforo que bota fogo Mano, você é o irrito Na verdade é tipo fósforo Pra eu ganhar é dois palitos Mano, a cama e conduto Ele e o olívio é palito Felipe, não é que é bruto Ei, ei, ei Tipo assim, tipo assim Ele quer falar que ele é fósforo E mano, você tá a esmo Realmente você é fósforo Tá se queimando a si mesmo Por isso que eu chego agora Cê tá ligado, mano Cê não vai pra história Por isso que eu chego acelerando Tá ligado, mano Falando que você é só a escória Não é fósforo Sabe que não se style Eu não surto Você vem com seu pique Eu faço hit Porque tenho pavio curto Por isso que Só não faço sem maldade Eu vou ter que se falar no free Eu não sou fósforo É pavio curto Pra explodir dois MC Pra explodir dois MC Mano, não importa que cê perde Agora aqui nessa levada Ele falou Loba de cabeça ladrão Porque é fósforo Cê deitou porque agora Ela tá bem machucada Você sabe meu mano Que no final das contas A verdade é que é concreta Não, não sei o que é falar Mas não importa Porque a verdade é a glória de Aleta Mano, você que é o Bic Sua vida Tá ligado que você é um cusão Já que a vida dele é um Bic Putz, tá na palma da minha mão Mano, como você é o Mioso Na verdade é o Bic Esse MC fácil eu guardo no bolso Só que eu chego sem ladainha Tá na palma da sua mão Se fuder o que agora tá na minha Arroba do TAC Arroba do MC Hoje eu vou te diminuir Tá roubando Bic Pasta, cês a Bic Você perde hoje meu camarada Logo na frente da câmera Cês sabe qual que é o destino De rato na quebrada Então eu vou ter que falar Mano, sabe qual que é a analisa Já que sua vida é um Bic Eu acendo ela somente pra mim curtir brisa Trap de validade Trap de validade Trap de validade Falaram que é nessa Bic, mano Nessa fita agora você percebe que isso é moleque Tem o Bic e vai acender o seu fogo Quem pensa que só pensa nisso humano Só pensa aqui no seu Bic Mas não importa porque nessa fita Você faz alarde Não é Bic nem Bic Só rima é infantil Então pode mudar para Bic Ardigans Você roubou o meu Bic Tá ligado, eu não deixo pra depois Só que o Felipe vem multiplicar Putz, agora eu tenho dois O Felipe tá conseguindo, né? Ô Felipe, aqui é o Futo, pô Ei, que legal, agora eu tenho dois O Bic eu tomei no segundo round O outro Bic eu toro depois Você tá ligado, mano, é feijão com arroz Nessa batalha eu já matem Felipe na quadra Bata em Senamol porque eu já mato os dois Mano, ele toma depois Só que eu provo o que é meu freguês Só pra calar a boca desse otário Você tomar os dois adivinha Tem três Tem três Da hora dessa improvisação Se ele pegou dois, você se fudeu Uma mão tá no mic E a outra, o Bic agora vai na minha mão Você sabe, encaixa certinho Você perde, você é no underground Vai matar, vai matar Não importa, é três Bic porque é o terceiro round Vou explicar porque você apoiou o 17 Tá ligado que eu te tiro da lista Por isso que eu trouxe um meu beat Puto, isso é fogo nos assista O caralho se eu batalhento. Eu gosto muito dessa batalha. A J tava rimando ai, eu nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Só arrastando os outros. Ele é bom, a J é sujo! A J é monstro. Gosto pra cara do tipo de rima dele, de verdade. E o Viajante O Viajante também Foi da hora essa batana aí Roubou o esquerdo e se fuder no final Acontece né Mas aí quebrada Vamos que vamos, certo Segunda posição daquela forma Kant, Salvador ou a Jota aí de novo? É no mesmo dia né É mano Vamos ver isso aí Esse aí eu não lembro direito não Esse é o moleque foda Você tá ligado meu mano Que o gancho aqui não é hip Faz hip hop Você tá por hip hop Você não tá congelado Você só tá no frio Aí presta atenção meu mano Até porque você não faz rima na hora Sua ideia é paia Na minha aprendizagem Só vai ter respeito nessa porra Quando para de meitar o flow do Jaya Jaya Com certeza agora você paia Ele só tem uma levada E essa levada ainda é paia Tá ligado o que eu faço a rima? Mano essa aqui é a proposta Mano eu tava rima no nada Você é piada Chamou o Salvador pra colocar nas costas O Felipe tem várias levadas Pena que a rima aqui Ele manda que é fútil Pode soltar o trap Eu te bato na modalidade Pra mostrar que flow é inútil Tio Sem vontade eu vou te explicar Até porque mano Você não manja do assunto Isso daqui é hip hop E o ritmo é importante Mas a poesia tem que vir aqui junto Ele manda você parar de copiar o Jaya Mano tá ligado que eu vou ser mais cristaleiro E o Kant Você tá falando o que? Tudo que você faz o M&A faz primeiro Só pra você ver a realidade Presta atenção meu mano Fazendo rima na hora Sabe que eu sou capaz E não dou vacilo Pior você com rima van Que imita o Kauan Rima flow e até estilo É Aparece mesmo Que a luna Eu sinto que só se mexe Pior Atenção meu camarada De levada em levada Você perde de lavada Na verdade não o M nem é o Nog Tá ligado que a minha rima é inovadora Nog copiei o M nem Você copia o Nog Você é a copia do Xerox da copiadora Rima Mano Tá ligado que a rima compara Porque com certeza o beat já bote agora Igual eu bato aqui na sua cara Você quer que eu rima no Eu tenho que parar de rimar Para Mano Sem maldade Quer que eu rima no trap Meu tuta eu tô flex Pior é você que você copia o Jaya E o Jaya copia o jovem Dex Sem cara de essa marada Você tá ligado que agora já lavou no meu caminho E quem conhece o AJ nas batalhas da quebrada Sabe que ele é o pior cover do Guinho Mano Sem maldade Olha só que esquisito Ele cortou a careca Ficou parecendo o grudo Meu malvado favorito Eu já me ligou assim Quer que eu voltei para o suadinho da Cimada Cimada Que engraçado Que engraçado Caraca Esse beat eu achei muito agressivo Quem ganhou esse aí? Não lembro Quem ganhou esse rológio? O Ré Cândido Salvador Mas aí, família, de verdade Esse beat é muito agressivo, velho Você gosta de ir, mãe, um trapzinho, assim? Gosto de qualquer beat, pra botar um favorzinho lá Gosto de ir mais, igual do swing Assim, trap é da hora É um swingão, né? Porra, dá pra brincar, né, mano? Tem que ter uma adicção dos infernos também, mano Eu já não gosto muito de fazer follow-up Porque, não, freestyle é embaçado Tá maluco, não sei como os caras conseguem Tá ligado? É, de verdade mesmo, velho Tem que ter um vocabulário muito extenso, tá ligado? Não sentir a pressão no momento Eu acho complicado pra caralho, até É foda A galera fica falando do flow e tal Tá ligado? Eu tenho um bagulho comigo que eu sempre quis me desafiar Então, eu quero fazer isso aí porque eu não fiz Então, a minha vida inteira eu tentava entrar num assunto Que eu não conhecia O cara fala lá, sei lá, da bolsa de valores Eu falo, cara, o que que eu sei sobre a bolsa de valores? Nada, né, beleza? Mas vou tentar E aí, foi obrigando, assim, velho Pra tentar ser o mais versátil possível É a minha onda Eu gosto de me desafiar Se eu ficar na zona de conforto, assim Eu não fico muito feliz, não Bota de fé, mano Da hora Mas tem uns caras cabulosos aí, né, mano? Que achavam a base muito Fala tudo E agora? Primeira posição quebrada O que que está por vir, mano? Sorta mais, sorta mais Primeira posição merece algo valioso aqui, mano Essa posição é gold Hum, Jai Black versus Kant e Apollo, velho Foi esses tempos também, mano Aff, Maria Foi doido essa aí? Nossa senhora, foi estrago, velho Foi estrago, mano Bota aí, bota aí Esse cara chateado, mano O Apollo te matou Vai perder nessa fase Sabe por que o Jaiya não te carregou Oh, mano Ele é ruim Sabe que tá abaixo dos meus pés Se soubesse as rimas Que você rouba do braço É sério, MC que tá vindo em 2010 Eu tô vindo em 2010 Mas aí você já não aguenta Em 2010 ou em 2020 A minha essência é dos anos 90 Eu não sei o que você não aguenta Aqui o Black já te matou Esse cara ficou chateado Imitou o J.A. Só que ele não tem flow Ei, ele fala que eu não tenho flow Mas aqui eu tenho o dom Olha eu botando nesse beat Fazendo um som Ele fala que é anos 90 Só que aqui ele não lança o som Anos 90 eu também tosei Morri para cobra Porque perde para com piton Só que felizmente Minha rima tava escrita tipo Maktube Nesse caso sou anos 90 Você no caso é só 2000 e Youtube Você nunca ganha Você não rima nada Infelizmente sua mentalidade é fraca Por isso que em meu MC de verdade Que rima como eu Você nunca se destaca Ei, sabe na verdade Ele fala de Youtube Ele pede pro seu clube E agora nessa levada É porque relata e assininho Você pede pra assininho Porque me ganha no seu conto de fada Aê, não adianta Sabe que agora já faço Agora na guarda Só que esse é o Brasil Que quem mata a Agatha É só o conto de farda Contos de fada Contos de fada Entende a parada Mas calma que você não rima Porque sua mentalidade é atrasada Já que você aqui falou de dom Mas infelizmente você é imundo Você tem dom Só que você não tem dom Você tem dom, Pedro Será só pro segundo Ai, ai Eu nasci em segundo Sabe que agora mano Sabe que eu faço instrumental Na verdade mano Ele foge pro Brasil Igual fujo da França A família real Mano Sabe que agora já faço Free Style E agora embalsa Na verdade Se o cara fala Que eu não tenho talento A família realça É, a família realça Mas é nesse argumento Que você se engana Família real pra mim é aquela Que é que tá todo dia aqui Fazendo corre toda semana Por isso que agora é o momento Nesse caso você é super Apollo Desculpa derruba em seu templo E aí 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 Antes de matar Aqui na batalha Meu pipoca de rima Porque aqui não tem espelho Cara Percebeu como é que eu vou fazer E aí Tá ligado É fraco na missão E aí É família real Eu tô te falando do beat Jalu que manja da navegação E aí Não manja de porra nenhuma Sabe que seu verso Nunca teve nex Não fala meu mano De espelho Quer ganhar Vira meu reflexo Você sabe muito bem Mano Que eu vou além É tipo templo Vou raspar seu cabelo Até virar monja Corém Mano Você sabe o que eu vou falar Raspa meu cabelo Eu domino E fica elemento do trap Eu sou o avatar Essa movimentação de câmera Do Colossino É fenomenal O chefe batalha muito de danque É muito louco Você fala de reflexo Tá ligado que agora Só espera Se você é muito fraco Pode ser reflexo É bala na sua cara Porque ele vira matéria Começo a fazer prestar E mano Você sabe que eu nunca paro Quer virar o avatar Mas você perdeu Elementar meu caro Sabe que eu rodo meu cão Quando eu não vou fazer Então conversa É uma joga de ex Brutalete Claro que é elementar Mano Esse cara é element Liga lá pra element Bota um gru no meu dente Bota um gru no meu dente Mano Você tem fã clube Fala de avatar A sua rima não sobe Eu falo Up, up Muito legal Só que fazendo Eu pensaria Mano Eu sabia que eu nunca paro Em você eu disparo Seu dente tem cara E o meu flow é caro Sabe muito bem Mano Eu tô esbarro Você dá ligado Na sua cara Eu escarro Sabe que meu flow é caro Só que o cativé E não mamela Te atropela Como se ele estivesse de cara Na verdade mano O meu dente não tem cara E percebeu que eu te mato E você não é meu parceiro Na verdade A minha punchline Vai doer Mas na sua cara Como se estivesse nascendo O meme Eu ainda te quero Mano Percebeu que você é quadrilha Quer falar de dente Você é fraco Me chame Cebolinha Você é fraco Jornilha Tá bom Cebolinha Sabe que o verso é o friso Você quer falar de dente Eu mato Você é o black Eu tô indeciso Ele é bom nesses bagulhos Assim da trocadilha Não é mano Muito bom Foda Foda essa macalha De verdade mano Primeiro round Black com a Paul Nossa mano Tipo Schopenhauer E Kant O Kant de filósofo Rimando Nossa parça De verdade mano Os caras é muito enciclopélia Fala várias Paradas históricas Brinca demais Com as palavras Hubble Tá ligado Fala assim Você é o Hubble Que é o satélite Lá o babu Porra velho Muito foda né mano E o Jaiacofo Clamomila Ele fala Clamomila E o Kant Com a ironia dele Junto com os trocadilhos Entendeu parça Muito bem feito A construção Muito feita Assim Muito foda Parabéns Escolheram Legal Achei foda Essa seleção Das 5 melhores batalhas Tem que ter a versão 2 O que você achou Me diverti Gratidão Pelo convite Muito foda Da hora Menção rosa Olha lá Menção rosas Menção rosa É um bônus Como é isso? É rolar? Vai rolar um bônus? É um bônus Galera É da PDA mesmo? Não sei Pode ser que sim Pode ser que não É de fora É de fora É de fora Tá pegando umas batalhas de fora Acho da hora Isso daí também Vamos ver de qual batalha Que é esse aí Que é bônus É de fora Mas é um bônus? É o rosa Já que ficou engraçado É lá mano, muito brisa Ainda não mano É muita brisa né mano, esses malucos aí Orochi Orochi Choice Orochi Choice versus Demodrama e Johnny Tipo um elenco dos Trapalhões né mano Nossa esse é clássico hein velho Tá porra, vamos assistir isso aqui, vamos ver o estrado O meu do meu barrilhão Vou fazer um beco fim Que teve um tupazinho Para eu cheirar com os amigos O meu do meu barrilhão O meu do meu barrilhão Tá ligado pra uma bunda na nevada Meu nome é Fernando, tô loucando cerveja pra rapaziada Tá ligado no trono do mundo Tá ligado que o pai é meu chico Ah não Você acha que não pague você Chega pra gastar, tá chapado porque pegou o quadrado De pica porra, minha nossa tá de sacanagem Você dropou o quadrado e tá na viagem Aí, o Johnny me nega Avisa pro Johnny que meu pai enxerga É uma agulha muito sério É uma agulha muito sério É uma agulha muito sério Jéss Jéss Calma aí Jéss Calma aí Jéss Calma aí Jéss Ah meu parceiro boa tarde de manhã Quando botou de pica na cozinha da sua mãe Faz o barulhinho que ela faz Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaaah 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 É, acabou, acabou Aaaaaaah Eles esperam chegar a parte do beat que fazia aquele barulho de DMG mano Aaaaaah Aaaaaah Caralho, por isso que eu falo mano O clima do tanque mano Era bem família mesmo os moleques Tipo, só por diversão mesmo Fazendo piada pra caralho Que zoeira né moleque Fora dos Do limite Aaaaaah Aaaaaah Pode crer da hora mano Foda Muito legal ver os moleques novinho assim também Nossa mano, trocamos ideia com Orochi esses tempos aí no Rio Grande do Sul Foi mó da hora mano Ver o que o cara tá construindo, tá ligado Ele falou vários bagulho da hora sobre a BDA mano Foi muito louco Ele falou tipo, uma parada que marcou minha vida, tá ligado Algo que o Orochi falou assim Que tipo, era algo que ele gostaria muito de ter feito, tá ligado mano Essa parada de tipo, fazer as batalhas crescer um dia mano Só que por conta da questão financeira mesmo né mano Da dificuldade que eles sempre passaram mano Ele teve que pular da música, que é o que dá dinheiro né mano E hoje o moleque tá voando, conquistando outros continentes aí mano Satisfação Orochi, de coração irmão Nós se sentimos sempre honrado aí mano E nós quer trazer você aí mano, na melhor pra fazer um show na BDA também, tá ligado? Ele falou que quer vir mano, quer fazer um show aí com nós mano Então velho, será, será que vai ter Orochi 2020 aí na BDA fazendo show? Só Deus sabe mano, vamos trocar essas ideias aí Mas é isso família, de coração irmão, você é um moleque iluminado Gratidão mano, porra velho Interessante, Naui chama Naui mesmo velho, muito louco isso O que quer dizer seu nome mano? Rapaz, o Naui vai ter que tomar pelo menos 10 cerveja ali pra chegar nesse assunto Eita Naui Fica pra próxima ali, demorou? Então velho galera, um vídeo vai ter um beijo Gratidão família, satisfação total Sempre bom colar na BDA, muito amor, muita luz Nauizeira na casa aí Bebam água aí, escute Naui Mrdreco, tamo junto, é nóis Tem, 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 vamo que vamo Tex BDA Woo Hey Gris, drop it to love